Nós estamos aqui no Portal Paulinas e vamos conversar com Dom Ernaldo Pinto Farias, Bispo de Bonfim, na Bahia, que foi eleito para a Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia, para coordenar esses trabalhos na Igreja do Brasil. Como sentiu a eleição e qual que é a responsabilidade que agora está a seu cargo? É uma grande confiança que o Episcopado deposita em nós, ao nos eleger como presidente de uma comissão episcopal. Porque além da comissão tem também os trabalhos do Conselho de Pastoral e o Conselho Permanente, dos quais também fazemos parte para ajudar a fazer caminhar a Igreja no Brasil. No campo da liturgia, nós temos ainda um grande desafio de dar continuidade à reforma litúrgica no Brasil, não só como hoje pensam da publicação do missal, mas temos tantos outros que vão envolver agora outros rituais por causa do missal. Por exemplo, a liturgia das horas, o lecionário, enfim, temos vários rituais que têm decorrência daqueles do missal. Mas, acima de tudo, é esse trabalho em conjunto com todos os grupos e entidades no Brasil que trabalham com a liturgia. Nós podemos pensar nas equipes de reflexão, o Centro de Liturgia Dom Clemente Isnar, a Rede Celebra, a ASLI, a Associação dos Liturgistas do Brasil. Ou seja, buscarmos envolver a todos para que, de fato, a gente dê continuidade aos trabalhos dos meus antecessores. D. Arnaldo, a publicação do novo missal não é uma reforma do missal ou um novo missal, mas são adaptações à língua portuguesa. O que que traz de novo a esse novo missal? Não poderia nem novo missal, né? É, exato. É uma revisão do missal e revisão da tradução. E o nosso missal, eu posso falar pelo acompanhamento, porque fui assessor de liturgia da CNBB e trabalhei junto à CETEL. O trabalho foi muito minucioso, de olhar palavra por palavra, preocupado tanto com a fidelidade ao texto latino, mas também com uma preocupação pastoral para que o nosso povo assimile, não que tenha que compreender tudo, mas assimile numa linguagem que não seja uma linguagem tão erudita, mas ao mesmo tempo que a gente não perca, né, a, vamos dizer, a fineza da língua portuguesa, mas que ajude o povo também a rezar, a celebrar o mistério da Páscoa de Cristo. E qual que é, assim, o maior desafio que o senhor acha dessa encarnação, ou de o povo celebrar presente, né, compreendendo aquilo que, tanto os sacramentos, né, com a vida litúrgica da igreja? É, a maior questão, eu creio que está na desidéria ou desiderave, apontada pelo Papa Francisco. É, hoje nós temos que buscar o sentido da própria liturgia e não criarmos sentidos para ela. Quando criamos sentidos para a liturgia, nós estamos manipulando a liturgia, a ritualidade da liturgia e o próprio mistério. O senhor pode dar um exemplo? Então é buscarmos o sentido, vamos pensar, eu dou um exemplo simples, o próprio Sanctus na liturgia, quando termina o prefácio. Quando eu mudo o texto, eu estou mudando a teologia e aquilo que o texto está nos fazendo experimentar, que é esta unidade entre céu e terra na proclamação do mistério de um Deus que se faz presente e caminhante com o seu povo. É um exemplo. Quando nós começamos a inventar letras, nós fugimos da teologia própria do livro. O rito litúrgico, ele já é, em si, uma celebração e que ajuda o povo a celebrar o mistério. O rito possui uma teologia que nos quer fazer experimentar essa teologia. Desconsiderar o rito é desconsiderar a sua teologia e, por isso, é manipulá-lo. Então nós agradecemos, Dom Arnaldo. Desejamos, assim, uma missão fecunda nesse campo, porque eu acho que a evangelização começa nessa participação do mistério. O senhor pode contar também com a Paulinas, trabalhando nessa missão de ajudar o povo a celebrar a liturgia. Agradeço muito, agradeço essa oportunidade, agradecendo, sobretudo, o trabalho que a Edições Paulinas tem feito no Brasil e, sobretudo, no campo da liturgia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.